Até o chão Isso é Hackstation e o rei do faroete Tamo junto É nóis Com a tequila ela fica loucaça Toda assanhada essa mina se solta Quando o rei bate no paredão Que chamas amigas que te pão cadu Já tão tudo preparada Traz até a catuaba Esse hit envolvente Elas descem até o chão Já tão tudo preparada Traz até a catuaba Esse hit envolvente Elas descem até o chão Paredão tá estralando Essas mina muito louca As danadas vão descendo Até o chão Ave Maria Até o chão Raul Até o chão Que delícia Até o chão Vem Até o chão Até o chão Que delícia Até o chão Até o chão Que delícia Rex Station E o rei do faroeste É o rei do faroeste Rex Station Rapaz Bora cowboy Com a tequila Ela fica loucaça Toda sonhada Essa mina Assim só Quando a Rex bate no paredão Chama as amigas Curtir o pancadão Já tão tudo preparada Traz até a catuaba Traz até a catuaba Esse hit envolvente Elas descem Já tão tudo preparada Traz até a catuaba Esse hit envolvente Elas descem até o chão Paredão tá estralando Essas mina muito louca As danadas vão descendo E até o chão Até o chão E elas descem até o chão Até o chão E elas descem até o chão Explodiu foi tudo rapaz Só Rex Station O rei do faroeste E até o chão Até o chão E elas descem até o chão Vamos juntos cowboy É nóis Tamo junto meu parceiro Rex Station Oi Pressão das galáxias Irmão